Durante a tarde de ontem, terça-feira, dia 31 de março, aqui em Caicó, surgiu a notícia que vários funcionários do Hospital do Ceridó, na nossa cidade, estavam sendo demitidos pelo fato do contrato desses funcionários em vigência estarem se encerrando ontem e a Prefeitura não ter tomado as providências para recontratar os funcionários. Então, a informação é que muitas pessoas iriam para a rua e até a possibilidade do fechamento do Hospital do Ceridó, aqui na nossa cidade. Depois de tudo isso, o Partido Republicanos, através do advogado Silvio Lomaia, entrou com a petição junto ao juiz Luiz Antônio Tomás de Nascimento e ele determinou em liminar que o município possa continuar com esses funcionários contratados enquanto o município não resolver as questões pendentes. Se não fosse essa liminar, o município teria que agir rapidamente com a licitação ou com o concurso público para recontratar os funcionários. Nós conversamos com o advogado Silvio Lomaia, que deu entrada nessa petição e conseguiu eliminar com o juiz Dr. Luiz Antônio e ele nos dá mais informações sobre esse assunto. Na verdade, o que o juiz determinou não é algo de muito novo, não. Em 2017, quando foi feito o acordo para que o município assumisse a gestão do Hospital do Ceridó, foram pactuados dois prazos. Seis meses para que o município mandasse um projeto de lei para a Câmara, para regulamentar a situação jurídica do Hospital do Ceridó, dois anos para fazer um concurso público e, somente após a realização do concurso público, a nomeação e a posse dos aprovados no concurso público, repitam-se, servidores ou empregados efetivos, não processo seletivo, é que os funcionários da antiga Fundação do Dr. Carlinho Dantas seriam substituídos. Nada disso foi feito. Não se fez projeto de lei, não se mandou projeto de lei para a Câmara, a situação do Hospital do Ceridó continua indefinida, nem se fala em fazer concurso público e nem tem como, porque o município está no limite prudencial e, saltando todas essas etapas, começando do final para o começo, a secretária decidiu ontem botar todo mundo na rua. Então, isso é uma situação absurda. Se ela tivesse tido o mínimo cuidado de ler o que estava escrito na determinação, ela não teria nem pensado em fazer isso. Isso estava escrito. A única coisa que eu fiz, através do Partido Republicanos, que gentilmente, gentilmente, foi uma gentileza muito grande de Dr. Jorge, de nos trazer o partido para o debate, enquanto os servidores correm atrás de organizar sua associação, daqui para frente, quando eles se organizarem, vai ser a associação dos servidores que vai tocar esse debate. O Dr. Jorge, gentilmente, nos empresta os republicanos, nos traz os republicanos para essa discussão, e a única coisa que a gente fez foi ler o que estava escrito. Nada mais do que isso, que parece que deu um branco geral na turma nos últimos meses e não conseguiu. Seriam vários funcionários que estariam hoje aí desempregados e também que implicaria, até no possível fechamento do hospital do Ceridó, que acarretaria também uma superlotação lá no hospital regional, porque outros serviços que hoje são atendidos no hospital do Ceridó iriam passar a ser atendidos no hospital regional, e com essa pandemia, com certeza, a coisa ia complicar aqui, não só para quem precisa dos hospitais aqui de Caicó, mas também da região que procuram Caicó para o atendimento. Percebam, são quase 100 funcionários, lotados há muitos anos no hospital do Ceridó. Quase 100 famílias, que dependem do dinheiro que esses funcionários ganham. A região inteira passa pelo hospital do Ceridó porque é o único que faz atendimento materno infantil. Como é que ficaria essa situação? As grávidas, a gente iria mandar para onde? Os partos seriam feitos para onde? No hospital do Ceridó? As crianças doentes, iriam para onde? Então, me parece que faltou reflexão sobre isso, faltou reflexão. E tem outro debate que tem que ser aprofundado. Esse povo está trabalhando, contratado pelo município de Caicó, desde 2017. Eles têm direito ao FGTS deles, depositado em conta. O Supremo Tribunal Federal já disse isso. Está no artigo 19 da lei do FGTS. Cadê o FGTS? Vamos começar a depositar. Então, assim, antes de se adotar uma postura, carrasca, de um verdadeiro coronel, sentar num birô e mandar esse povo para fora, vamos trabalhar para correr atrás de recursos para o município e pagar o FGTS desse povo. E depois, sentar na cadeira, pensar e elaborar o projeto de lei para regulamentar a situação do hospital. Passei um ano alertando sobre isso e fui voz solitária. Mas agora a conta chegou. E quando a conta chega, ela tem que ser paga. Sim, para a gente finalizar, essa determinação do juiz, que inclusive acarreta, multa, se o prefeito não cumprir, né? Quanto tempo tem validade e as pessoas podem trabalhar normalmente? Como é que é a validade dessa determinação? Ela é válida até o município regularizar a situação do hospital, fazer concurso e dar posse aos concursados que forem aprovados.